DJ Rubio tá aí Cheiroso arrumado, subi pro bailão A novinha safada furou o molecão Ela pousou em mim que eu tava atrás de Adão De lupa na cara e um belo sorrisão Ela quis dar pra mim que eu tava com din-din Prazer pra você, sou MC Tintin De Juju na face, rebola pra mim Chamei pro parra e sumi de filinha A novinha safada que gamou em mim Senti te dizer, mas não é bem assim Comigo rompente, baia amorzinho Você se encantou pelo novin Mas você se encantou pelo novin Cheiroso arrumado, subi pro bailão A novinha safada furou o molecão Ela pousou em mim que eu tava atrás de Adão De lupa na cara e um belo sorrisão Ela quis dar pra mim que eu tava com din-din Prazer pra você, sou MC Tintin De Juju na face, rebola pra mim Chamei pro parra e sumi de filinha A novinha safada que gamou em mim Senti te dizer, mas não é bem assim Comigo rompente, baia amorzinho Se se encantou pelo novin Mas quem se encantou pelo novin Mas quem se encantou pelo novin Comigo é um pente, baia amorzinho Aê novinha Comigo é só um pente, baia amorzinho Se canta não que aqui é o MC Tintin Cheiroso arrumado, subi pro bailão A novinha safada furou o molecão Ela pousou em mim que eu tava atrás de Adão De lupa na cara e um belo sorrisão Ela quis dar pra mim que eu tava com din-din Prazer pra você, sou MC Tintin De Juju na face, rebola pra mim Chamei pro parra e sumi de filinha A novinha safada que gamou em mim Senti te dizer, mas não é bem assim Comigo rompente, baia amorzinho Se se encantou pelo novin Mas quem se encantou pelo novin Mas quem se encantou pelo novin DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Aê novinha Comigo é só um pente, baia amorzinho Se canta não que aqui é o MC Tintin Cheiroso arrumado, subi pro bailão A novinha safada furou o molecão Ela pousou em mim que eu tava atrás de Adão De lupa na cara e um belo sorrisão E aí